Oi gente, vamos para mais um passo aí, agora a gente vai espremer toda a massa, tirar todo o líquido para depois peneirar a massa, tá bom? Acompanha aí o processo, amanhã começou aqui, tá bom? Aí deu a bacia lá cheinha aqui ó, a massa terminamos de ralar agora, é branca né? É, a massa bem, bem úmida, ela está espremer naquela baciazinha e está soltando a seca aqui nessa panelazinha aqui. Deixa aí para vocês que estão acompanhando aí o processo, não? Não, 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 não. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto